Dá um abraço no seu parceiro do lado aí, dá um abraço no seu parceiro do lado aí, deseja bom desfile pra ele, fala você vai cantar muito hoje, você vai cantar muito hoje, hoje é o seu dia, hoje é o seu dia. Vamos juntos, o ano passado nós escrevemos a página mais bonita da história da nossa escola, nós juntos reconstruímos o carnaval em três dias, esse ano nós juntos vamos realizar o sonho de uma vida inteira, o sonho de pessoas que não estão mais com a gente, mas que estão sonhando junto com a gente, que é levar a volta pro grupo especial, e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir, meu irmão, foi com o rei. Vamos embora, vamos com energia, vamos com alegria, vamos com a noção, vamos lá. Bateria chata quente, eu amo vocês, vamos junto, vamos junto. Aqui são todos os seus consejos, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, segura a vossa, solta o cheiroho do sol, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. oh o o o Preta, no sangue, nada, só empacou 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 Vai, nesse caminho, maravilhosa É a maior de todas Música 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 Música